artesanato na rede chegando com mais uma aula pra você gente hoje é dia de pasta mágica e viabrasa aqui com a gente nossa parceira e aí eles nos mandaram pra cá em gigleide gente com essa ideia maravilhosa esse porta pano de prato que pode ser um porta toalha vai decorar a sua casa e deixar tudo lindo gosta de coruja vai aprender a fazer de uma maneira muito simples e fica tão levinho porque é pasta mágica bora lá acompanhar essa aula vamos gente bora começar essa aula tô curiosa vamos para essa aula a gente vai precisar de uma argola vamos precisar de um cd para arriscar tá vamos precisar de renda e tecido ok bora lá por onde a gente começa a montagem começar a montagem pela cabeça você vai pegar uma bola de isopor e vai esticar a massinha de EVA azul celeste tá bom na hora que vocês colocar vocês vão pressionar e abaixar ok desse jeito vamos usar essa massa aqui cor pele pasta mágica e viabrasa gente a melhor massinha que tem para você fazer todo tipo de trabalho ele vem ela vem com essa abertura aqui ó para você destacar só puxar no saquinho tem zíper ó então é bem fácil bem prático de se abrir dentro dela ela vem nesse saquinho e que vocês vão pegar a tesoura corta sempre manter depois do uso dentro do saquinho tá vou pegar um pedacinho dessa massa ela rende bastante dependendo do tamanho da peça aqui é o mesmo processo da das meninas do biscuit né você só vai um pouquinho a massa só depois eu deixo bem lisinha na mão e aí eu vou fazer o tipo como se fosse um coração certo ó para vocês verem eu vou vir aqui em cima da peça que ó contrária e vou achatar ó mão carinho sempre palma da mão tá gente e vai ficar opa não tinha visto aqui desse jeito vamos colocar o olho e aí você usa esses olhinhos já é pronto resminado que é tamanho g g g tá tá eu vou usar esse aqui rosinha vai colocar um e o outro do outro lado certo aperta um pouquinho aperta um pouquinho vocês têm que apertar porque quando a massa do EVA seca ela empurra o olho para frente se você não afundar quando ela secar ela vai ficar em cima dela tá então tem esse detalhezinho da da massa do EVA não é que nem biscoito que fica lá dentro tá vou usar essa daqui é a cor laranja tá da pasta mágica de EVA braço vou pegar um pedacinho não precisa ser muito grande faz uma bolinha uma coxinha como ela está bem molinha então não tem necessidade de cola tá eu venho aqui ó coloco aqui no meio e dou uma apertadinha antes de fazer o corte ela vai ficar assim essas tesourinhas de pontinha fina ajudam né ajuda bastante ó vocês vão pegar que bonitinho que bonitinho vejam dá pra ver aqui né então pessoal se vocês cortarem mais o bico na hora que ela secar ele vai abrir mais então sempre corta um pouquinho só tá bem menos mas com uma graça esse bico e agora vamos agora pra barriga pra barriguinha é o mesmo processo da cabeça estica a massinha qual o tamanho dessa bolinha agora? essa daqui é uma pera ah é uma pera é uma pera que eu cortei no meio e dá pra fazer duas peças quem não tiver a pera usa a bola 0,70 a metade agora a gente vamos fazer o coração dele e vamos também fazer a parte mais clara do azul tá bom? eu peguei um pouco de pasta mágica de EVA Bras misturei com um branco e deixei mais claro certo? o bom é que ela mistura bem né muito aqui eu misturei tá vendo? legal com um branco tá? aqui eu vou tirar um pedaço vou sovar bastante aperta com vontade certo? e ela é parecia né? bem gostosa olha que delícia ó ó parece chiclete ó tá? aí vocês vão faz uma bola bem lisinha certo? faz uma coxinha coxinha gente ó tá? e aqui no meio da coxinha você pega e faz uma marcação ó com uma estequinha com uma esteca tá? pode fazer assim ó abre certo? e depois que você vai abrir tira aqui assim a rebarba ó vem posiciona coloca aqui no meio e com a palma da mão você aperta e vai espalhando ó mesmo processo do rostinho mesmo né? mesma coisa tá? e aí você vai aumentando até onde você quer que ele fique tá bom gente? pronto ó aqui ó não precisa de cola vocês viram? só se caso o EVA já estiver seco de um dia pro outro aí sim precisa de cola instantânea certo? mas se for na mesma hora no mesmo dia não tem necessidade ok? uma já cola na outra né? já já gruda rapidinho agora você vai usar a pele de novo isso agora eu tô voltando pra pele vou tirar mais um pedacinho vamos tirar um pouquinho aqui o corpinho e vamos esticar a massa pele se vocês quiserem clarear é só misturar com a branca aí já dá uma clareada já um cortador de coração vocês cortam aqui em cima ó como fica não precisa passar nada ó já cortou já cortou ó ai que bonitinho pega o corpinho tá? e posiciona certo gente pra não ficar torto tá? ó e vai com a palma da mão de novo só pra dar carinho não é pra crescer não tá? só esse detalhe aqui certo? agora vamos pra parte da eita vamos vamos pra parte da asa e vamos colar a orelhinha também a parte da asa eu peguei um pedaço do azul vocês podem colocar a cor que vocês quiserem tirei dividi em dois fiz uma coxinha mais outra coxinha certo? o que a gente vai fazer? ui achatar eu achatei essa e essa ainda não certo? são as duas ó bom? a gente vai vir aqui com uma esteca ou uma facinha também serve e faz isso um de novo e dois vem aqui ó tá vendo? se vocês quiserem só puxar ó só alisar alisar que ela fica a mesma coisa vai fazer na outra um e dois certo? vamos vir aqui ó reserva ela de lado e vamos colar a cabeça eu vou pôr um pouquinho de cola quente certo? nesse passo o nis de glaze é melhor esperar secar pra fazer a colagem ou já pode fazer agora? pode sim é melhor esperar secar rápida tá? ó aí aqui você posiciona e cola tá? certo? aí as asinhas não precisa porque ela está úmida você encaixa asinha aqui faz a posição que você quiser e cola dá uma ajeitadinha aqui ó pra encaixar isso vem aqui também de novo ó tá? vamos colar a orelhinha? vamos eu vou usar uma cola instantânea para a orelhinha você vai fazer uma bolinha coxinha certo? achata e depois cola na cabecinha coruja não tem orelha muito grande tá gente? é menor então presta atenção no tamanho da orelha sim né nis de glaze? é pra não errar né? é porque senão vai ficar muito esquisita tá? ó com a cola instantânea ó ficou desse jeito aqui agora a gente vamos fazer o pezinho pra o pé você vai utilizar massa laranja tá? como eu estou com essa azul aqui na minha mão eu só vou demonstrar como a gente faz os pezinhos você vai fazer uma bolinha no meio da bolinha você vem com o dedo ó e aqui você vai juntando ó e vai fazendo desse jeito são três o outro você faz uma bolinha uma coxinha e coloca junto com essa certo? certinho e vai ficar desse jeito ó vamos continuar gente? agora a gente vai colar a nossa corujinha primeiro pra depois fazer o resto do acabamento lembrando que no começo vocês vão precisar de um CD vai forrar o CD com o tecido da sua preferência pode ser também com aqueles papéis né? também pode ser papel pode ser EVA também é tá? não é só tecido tecido tá? isso é legal então a pessoa vai e cria né? certo? vai precisar de uma argola do tamanho que vocês desejarem também um pedaço de fita mais larga e outra mais fininha tá? vamos lá aqui eu peguei um babado passei cola quente e fui colando em volta até chegar o final depois eu cortei certo? agora a gente vai pegar aqui ó vai colocar desse jeito e vamos colar as fitas com cola quente vamos colocar aqui primeiro ó um pouquinho de cola cuidado pra não se queimar gente quem não souber usar cola quente cola com a instantânea ou cola de silicone tá? porque a cola de silicone também é boa pra esses detalhes ok? também conhecida como cola fria né? sim como cola fria aqui vocês vão colocar na fita ó passa na argola né? passa na argola primeiro ó tá? aí a gente vai pôr um pouco de cola quente colocar aqui bem no meio e vou ver com a fita aqui ó e cola cola um pedacinho maior né? pra dar mais sustentação isso porque pesa né? a argola pesadinha né? e aqui pessoal vocês vão vir aqui ó acompanha pra não sair torto né? tá? ó eu ponho até aqui e venho aqui por cima eu não quero deixar muito comprida a minha gola certo? agora vamos pegar um pedaço de EVA da cor que você desejar antes de fazer você corta junto com o seu CD e encaixa só pra fazer o acabamento né? só pra fazer o acabamento atrás tá? certo? vamos usar cola quente de novo lembrando que nem quem não tiver cola quente pode usar silicone e cola instantânea pronto vou deixar esses furinhos pra cima e vou encaixar aqui ó e fica um acabamento legal certo? lindo lindo vamos colar a nossa coruja cadê a corujinha? mesma coisa a corujinha vocês vão posicionar certo? e passar cola quente poxa cola quente aí também que fácil né? mais rápido né? e não derrete o isopor adorei é e de Glade Eva Eva abraça aí com muitas novidades pra gente que legal obrigada e aqui a gente aperta cuidado com os dedos sim senão queima gente queima mesmo viu? tá valendo vamos colar agora aqui ó a gente vai se posiciona aqui ó os pezinhos tá? dá pra ver aí? tá no meio? e agora? e vamos colar também cola instantânea agora? sim vou usar cola instantânea essa daqui é a número dois que eu tô usando mas cada um né? lembrando que essa cola instantânea gruda no dedo hein gente? toma cuidado dá uma apertada sempre é bom fazer esses detalhes quando ela tiver seca tá? vamos colocar aqui um tronquinho que eu fiz fiz um croquetezinho peguei aqui ó essa espátula com marcação de árvore rolei e deixei secar quem não tiver faz com a mão mesmo com a colher tá? com o garfo né? com o garfo fazendo um fininho garfo de sobremesa isso tem que se virar o que não pode é não fazer né? é isso mesmo artesanato você tem que se virar com o que tem né? e aqui está a sua corujinha pessoal coisa mais linda se for uma menina você pode enfeitar com botõezinhos pode pôr aqueles apliques pronto faz umas bolinhas branca é verdade e aí você dá aquele seu talento EVA Brás e Ligie Glade trazendo aí um artesanato super bacana pra vocês ah mais uma aula incrível pra você né? e eu já começo pedindo pra você se inscrever aqui no canal e ativar as notificações assim você vai ficar por dentro de todas as novidades olha com a pasta mágica você deixa os seus trabalhos levinho e dá pra você usar aí a criatividade utilizando CDs como a Nigie Glade utilizou nessa aula e vários outros materiais Nigie Glade você volta com muito mais com mais artes mais artes com a pasta mágica EVA Brás oba gostou desse vídeo? aperte o botão do gostei e se inscreva no canal clique no sininho para ser avisado de novos vídeos acesse também nosso site www.artesanatonarede.com.br www.artesanatonarede.com.br e aí www.artesanatonarede.com.br e aí